Olá turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia do quê? Do colém, o nosso líder. Vamos pegar a coxina do lado e nós vamos fazer a lição. Lição 9. Descobrindo meu papel de liderança. O que será papel de liderança? O que vocês acham que é? Quais são os papéis de liderança em casa? E na escola? Quem sabe me dizer? Vamos pensar um pouquinho para saber o que é. Quando eu escovo os dedos, eu guardo meu brinquedo, será que é um papel de liderança? Sim, só que eu estou fazendo para mim. Então, isso é um papel de liderança? Para mim. Mas e para os outros? O que eu posso fazer para ser um líder? Para ter meu papel de liderança em casa? Eu posso ajudar a mamãe a dobrar as roupas, ajudar a guardar a louça. E se você está ajudando alguém? E na escola? Quais são os papéis de liderança? Ah, na escola tem vários que a gente fazia, né? Quando a gente está aqui na escola. Tem um líder da organização, o líder da acolhida, o líder mensageiro. Então, tem vários papéis de liderança na escola. Daqui a pouquinho a gente vai estar voltando e a gente vai fazer vários papéis de liderança. Combinado? Agora que vocês já entenderam um pouquinho de papel de liderança, vamos para a nossa atividade. Descobrindo o meu papel de liderança. Primeiro, nós vamos usar o dedinho para fazer essa atividade. Depois, a gente usa o lápis. Combinado? Vamos lá. No labirinto abaixo, há apenas um caminho que indica atitudes de liderança. O caminho do líder em mim. Encontre esse caminho e faz um traço nele. Então, primeiro nós vamos com o dedinho, depois com o lápis. Combinado? Então, vamos começar aqui. Lá no Ernesto. Quem é o Ernesto? A minhoca. Começando lá. Trocar de roupa. Sim. Lá embaixo. Empurrar. Não. Então, não posso lá. Vamos com o dedinho na frente. Tomar boi. Sim. Vamos continuar andando. Descer um pouquinho. Ficar braço. Não. Então, não posso descer. Vamos virar. Encontrar uma menininha aqui. Ajudar a dobrar a roupa. Sim. A gente vai continuar. Encontramos o quê? Uma escova de dente. Escovar os dentes. Sim. Muito bem. E chegamos andando por hoje. Certo? Então, com o lápis agora. Você vai pegar o lápis e vai contornar. Fazendo um traço, aliás. Lá no labirinho. Até chegar aqui na Dona Coruja. Certo? Nós podemos fazer coisas para liderar nós mesmos. Lembra que a Tia Rosa falou? Que liderar nós mesmos. O que é liderança aí para mim? Que é escovar os dentes. Guardar os brinquedos. Isso é para mim. E ajudar os outros. O que é ajudar os outros? Eu falei o quê? Ajudar a mamãe a dobrar a roupa. Guardar a louça. Viu como que tem uma diferença? Muito bem. A próxima atividade, que é na página 23, vai sim. Você também pode ser um líder na escola. A Tia Rosa falou que daqui a pouquinho a gente está de volta. E nós vamos continuar com os nossos líderes. Faça um X nos papéis de liberança que você deseja experimentar. O que você quer ser? Qual líder você quer ser quando voltar às aulas? Quando a gente estiver bem pertinho. Vamos ver? Você vai fazendo um X naquilo que você gostaria. Combinado? Se você não quer ser esse líder, não precisa fazer um X. Vamos lá em cima. Mensageiro. Líder da agenda. Se você quer ser, faça um X. Se não quer, não faz nada. Arrumador da sala. Líder da organização. Você quer ser um líder da organização? Faz um X. Não quer, não faz nada. Saudador. Líder de boas-vindas. Você quer ser um líder de boas-vindas? Vamos lá fazer um X. Não quer, não faz nada também. Líder artístico. Líder de artes. Amigo do pátio. Líder do parque. Outro. Qual outros líderes você quer ser? Pensa aí. Conversa com o papai e com a mamãe. Fala para eles qual o líder que você gostaria de ser. O que você gostaria de fazer sendo esse líder. Olha que bacana. Não é legal? Muito bem. Olha que você já fez um X naqueles quadradinhos que você quer ser líder. Nós vamos lá para o final da apostila. Lá no fimzinho. Nós vamos pegar um anete que é da lição nove. Lá naquele está escrito assim. Eu sou líder. Você vai recortar. Tem uma linha. Nessa linha você vai escrever qual o líder que você quer ser. E esse é para você colocar na sua mesa. Aí nos seus escudos para você sempre lembrar qual é o líder que você quer ser. Combinado? Pede ajuda para a mamãe e para o papai para recortar em cima do pontilhado. Aí vai colar bonitinho. Está tudo explicadinho lá no anexo. Como cola. Aí você deixa em cima da sua mesa para sempre lembrar do líder. Combinado? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje do líder. Tchau, tchau. Até a próxima.